Aqueles que foram separados e ungidos por Deus E assim por que são aqueles que são verdadeiros adoradores Aonde vem daqui a vida são hoje, deixa eu ver E calma essa é a sua história Escute o Senhor Aleluia Meu Deus É bem assim ó Assim diz o vosso Senhor Que Samuel escutou Até quando você quer a condição A meu do meu rejeitar E dos meus planos de amar E cresce as almas, pois ao menos Que o chão é que se Enche o teu vaso de azeite E vem enfiar a chia E somos filhos de chiste, aceleram e provem a ver E são o meu pecado doce E fez o que Deus mandou a ouvir E caminhou no fundo Que a alma pela lei de juda Quando chega a mensagem do meu peço Só faça o que eu lhes disse oi 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 Deus vai dar uma pequena pra confundir do grande Deus vai dar aquele que não é nada Pra confundir daquele que me saquei alguma coisa Nessa noite Deus tá recordando o culto da vida que deixou Assim diz o vosso Senhor, eu sou o teu criador E ele escolhe essa noite aqui pra te lhe dizer Pois são muitos que ganham, mas são poucos que fizeram E tem uma dinheirinha para a pena Eu venho a todo mundo a lavar e não servia nada O jeito é essa cor do mar, aonde está? E ainda te desafio, tem gente melhor do que eu Canta melhor do que eu, brega melhor do que eu É sempre melhor do que eu Ei, puta!